Oi gente, tudo bem? E aí meu povo? Nós acabamos de chegar aqui no supermercado Tenda e vamos fazer a nossa primeira despesa de casados juntos. Lembrando que a gente ainda está morando lá na casa da minha mãe, né? A gente não foi para o apartamento ainda, que ainda não saiu. Então a gente vai fazer uma compra mais... Como é que eu posso dizer? Mais coletivo, digamos assim. Que é para nós e para a minha família, né? Aí depois que a gente for para o nosso apartamentinho, aí será uma comprinha mais só de casalzinho. Então vamos lá, que esse é o momento que a gente esperou muito, né, Vila? É verdade. Esse nosso momento do supermercado. Então vamos lá, vou compartilhar tudo com vocês, tudo que a gente vai pegar, tudo que a gente vai comprar. E vamos lá. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sai de morango? Como assim não sai de morango? Tem sim, lembra? Tem poucos, mas tem. Tem esse só? Só! Aqui tem mais de morango. Aí garoto! O que é que ele corre? Passando, passando. Vou fazer o trabalho com essa coisa. Minha gente, primeira parada. Compramos algum sangue. Vamos para a próxima parada. Vou pegar papel isérico. Peça se abertar. Fofinho! É aquele ali, não é? Ah, não! É aquele ali, não é? É aquele ali, não é? Ah, não! É aquele ali, não é? Ah, é esse aí. Ué! Esse daí deve... Mas é a 30 metros também? Ah, é 24 metros. A gente pegou esse aqui, gente. A gente está a 10 reais. Quantos rolos tem, amor? 16. 16 rolos, 10 reais. Atenção ao seu coração. 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 É. É. Sorriso! Uh! Ele ama, gente. Deixa eu ver uma propaganda gratuita. Este ketchup da Heinz, de bacon e cebola caramelizada, é o melhor que você vai comer na sua vida. É caro, mas vale muito a pena. A gente sempre pega porque é muito gostoso. E, gente... Experimentem que vocês vão gostar. Um veneninho chamado Missinho Yoso. Ai, gente. Isso aqui é um veneno, mas a gente gosta. Gente, outra coisa que a gente ama é esse sazão de arroz e esse sazão aqui de limão pra salada. Hum, não tem coisa melhor. E o arroz toma uma delícia com esse sazãozinho aqui. Mas eu tô pagando a gratuita. Vamos levar com certeza. Mais uma coisa que eu não vivo sem. Imagino um outro. Vou levar dois, tá? Vamos levar dois. As minhas saladinhas a gente ama e nas carnes. A gente leva esse daqui que é mais baratinho, né? Porque esse daqui é muito grande, gente. Não tem o refil. Porque eu ainda não sou uma dona de casa, mas eu tenho já os meus temperos proferidos. Que foi passado de geração. Você pegou já? Peguei. Pegou? Peguei, ó. Ali. Dois. 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 Ai, ai, ai. Não é fácil não. Cadê? Qual que é? De arroz. Ah. Gente, vou pegar esse vinagrinho aqui porque a gente vai fazer o famoso sunomono. Que precisa desse vinagre de arroz, que é o japonês. Ai, gente, eu amo. Vocês já tomaram? A gente faz em casa. Fica delicioso. Gente. Sexta nós vamos receber visitas da minha prima. E o Gabriel, cozinheiro, tá pegando os ingredientes. Queira fazer um fricassê do babado, né, amor? É isso aí. Pra quem não sabe, o Gabriel é um super masterchef. Agora ele vai pegar um palmito, amor? Palmitinho? Champignon? Champignon? Ah, você sabe assim. Quanto, amor? 10,99. 10,99. Palmito picado. Olha o refil, ó. De ginomoto. Vem bastante. Mas é caro. Se bem que às vezes até compensa, viu? Vou fazer uma comparação de peso. 100 gramas. Gente, o outro é 100 gramas também. Esse aqui é mais caro por causa do refil. Quando a gente estiver no apartamento, aí a gente pega o refil pra ficar sempre repondo com o outro. Tem uma pipoquinha? Tem uma pipoquinha? Pipoquinha? Qual? Qual? A pipoca. Mal? Tududududududu. Temperada a cor. Bacon. Este aqui de bacon deve ser gostado deleşin champion. É com mais de bacon. eu acho que é popcorn deve ser essa aí mesmo aqui aqui essa aqui de baixo mas é com outro preço ali não, deve ser esse daí mesmo, tá em todo lugar esse preço é, 2,39 cada um pega 6 um pequeno de leite para os nossos doces e receitas um... 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 tem um lá já ainda, hein? peraí pode ser gente, esse leite que vem escada do Campos do Jordão é muito gostosinho ele tem um gosto muito bom, sabe? e ele é barato ah, é 4,19 na verdade 3,99 se levar... uma unidade e esse aqui, atacado a partir de uma unidade, 3,99 enfim 3,99 4,19 tem que tirar 2 barrinhas de chocolate para fazer uma receita caseira especial de sobremesa para as nossas bebidas de ceca porque o Gabriel, ele é o chefe da comida e eu sou a chefe da sobremesa uma bolachinha maisena hum bolachinha maisena para o tomate de menino mais um ingrediente para a minha receita de sobremesa leite em pó esse aqui da Mary Lou é mais baratinho custa 6,39 6,39 como não faz tanta diferença assim na hora de fazer o doce então a gente vai pegar esse que está mais baratinho o Gabriel me perguntou se eu queria uma bolacha eu queria óleo que é a mais cara mas é a única que eu tenho gostado atualmente então eu vou levar essa daqui vem 4,9,19 mas é uma delícia com o leite pra mim pra mim pra mim pra mim porque eu vou levar você vai ficar e vai pegar o beijo é uma delícia e vai pegar o bimbo e vai pegar o bimbo morro ou hoje Você que sabe? Tá doce! Como não é só para nós doidas, uma caminha comum... Um, dois. Três com a minha mãe. Cinco. Cinco. Quase cinco. Não, cinco. Cinco pessoas. Mais o Anthony. Mais o Anthony. Gente, peguei dois pacotes de sal e de lixa. Esse daqui, três quilos por R$7,89. Tá barato. Mostrando que a gente vai levar para uma família de cinco pessoas. Um cheeseburger e um cheeseburger. Um só. Um cheeseburger. Um cheeseburger. São quatro e R$89. Um sacão de brócolis congelado Por R$3,98 R$3? R$13,98 Gente, eu amo brócolis Amo brócolis Vou colocar uma coisa verde saudável nesse carrinho Tão cheio de pecaria Gente, uma caixa de hambúrguer Com 36 unidades Por R$27,90 Sai por bem menos de R$1,00 cada unidade Então, vamos lesar Sim, Mozi Feito de frango É o de R$16,30, amor? É o quilo Um de R$17,60 E um de R$14,34 Ok O carrinho está bem lançadinho agora Puxa Puxa Então deixa Gente, 60 unidades de ovos Por R$32,80 Adicionado Agora vamos passar no caixa Para ver quanto vai ficar A somatória de todos os vídeos A hora de morrer A menção responsável pela mencearia Aparecerá a faixa 15 Mencearia faixa 15 Beca Socorro Despertar Fica, papac incapacito Falta Daí não Respegar o chão Eu já não dou conta Que eu posso corregar Então Ah, nem vai precisar, eu acho, da outra casa Gente, chegamos em casa Agora vamos guardar algumas coisas Baladeirinha E é isso Agora vou tomar um belo de um bom banho E talvez dormir já Mas é isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus Quando a gente pegar o apartamento A gente faz novamente Um mais verdadeiro Como que só a gente come mesmo Que vai ser bem diferente de tudo isso Mas é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Não se esqueça de se inscrever no canal De deixar o seu like Pra você continuar acompanhando os próximos vídeos Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau